A CIDADE NO BRASIL 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 E A Rádio Difusora A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL Um belo dia Eu já estava aqui Joaquim Ramos entrou Um colega que já foi embora E Ele disse exatamente assim Senhoras e senhores Saia desse instante Da onda média tropical A Rádio Nacional de Macapá Para dar entrada A Rádio Difusora Que volta com o novo prefiro 630 Eu estava sozinha Você já pensou o que eu senti? Às vezes até me diz assim Isso é besteira, sentimento Para que esse negócio de amor? Isso é ilusão, isso não existe Existe, gente Eu amo Eu adoro amar as coisas que eu faço E eu faço porque amo Senão não vai O que aconteceu? Eu chorei Eu cantei sozinho Eu peguei como uma criança Para o meu livro Essa história A Rádio Difusora Mas eu fiquei triste Porque quando eu cheguei lá A Rádio Difusora já Tinha voltado Na época que eu já estava E estava aquele Brole que todo mundo Queria ser o pai da criança Eu dei tempo Dei tempo ao tempo E um belo dia Um belo dia Eu tive o convite Do meu querido Gostão Martins Ele estava aqui Não sei se ele já foi Gostão Martins me convidou Ele procurou Ele procurou Segundo palavras dele Ele procurou Porque eu estava Alguém que falasse Sobre a história Da Difusora Porque estávamos No seu jubileu de ouro Você já imaginou 50 anos de sucesso? Eu sei convidar exatamente Para aquela data Então eu fui Mas essa história Ele vai diminuir A outra que eu vou contar Para vocês agora Daqui a pouquinho Que é o porquê Conte a ele Então Eu fui lá E disse para ele Gostão Eu aceito com muito prazer Porque eu já tenho O programa pronto E ele disse Então dia 1º de setembro Eu quero você aqui Para você voltar A emissora E contar a história Tudo bem Aí eu fui para lá Com o meu programa Não contei com o Gostão Não contei para ninguém Para vocês Vocês vão ser privilegiados Porque vai saber Inclusive os meus gerentes Os meus dois colegas Paulo Rodrigues Que está aqui O meu querido Carlos Marques E eu convidei a todos Mas eu sei que todo mundo Tem as suas As suas ocupações E outros compromissos O que aconteceu gente? Lá em Belém Lembre-se né Eu fui embora Para Belém E fui trabalhar Na Rádio Clube Lá em Belém Eu fiz exatamente isso Que eu disse para vocês Eu rezei Eu tinha paixão Porque eu sofri horrores O meu afastamento Da difusora Quase me leva A uma depressão Se eu não sou A pessoa que eu sou Né Essa estrutura que Deus me deu Eu teria franquejado Pelo meio do caminho E eu rezava todos os dias Senhor Eu quero voltar para a difusora Eu quero que a minha difusora volte Eu quero sabe Aquela covardia Tirada do pedestal dela Depois de 30 e poucos anos E de serviço prestados O que aconteceu criança? Eu passei a sonhar com um avião Toda noite eu sonhava com um avião Passei anos Dois, três anos sonhando com um avião E eu não sabia interpretar aquilo E eu disse Senhor, por que avião? Eu não sei Eu não sei dizer para explicar O por que de tanto avião E então Uma noite eu sonhei que o céu Estava totalmente tomado por avião Entendeu? Era onde você olhava O que a vista dava Você sonhava Você tinha um avião Eu olhei para o céu naquela noite E eu pensei que fossem estrelas De tantas que eram um céu limpo Uma noite do Arara E eu perguntei assim Por que tanto avião? Isso é o nome do meu programa? E aí eu me acordei Eu sempre tenho do lado Da cabeceira da câmera Aquelas ideias que pintam na meia-noite Essas horas a gente vai lá e escreve Se eu tenho um sonho Eu vou lá e faço lá os meus rabiscos E eu rabisquei o seguinte Eu me acordei Peguei o meu caderninho e fiquei lá pensando Gente, o que vai acontecer? Por que tanto avião? Eu não entendo onde é que eu vou botar E não tinha um nome que combinasse com avião Avião show Avião não sei o que Avião Pará Nada combinava para ser nome do programa Eu me sentei Não sei dizer para você o que aconteceu Mas foi verdade Eu fechando os olhos assim Meu Deus, por que? Por que avião? Por que? Cadê todo esse tanto avião? Eu não sei o nome do meu programa A minha mente, gente Alguma coisa falou a minha mente Você vê essa torre? Tem uma torre aqui, né? Me mostrou na mão Eu, com o olho fechado Aqui tem essa torre da rádio É por essa torre que passa as ondas Elétromagnéticas e mão dupla ao redor do mundo Exatamente assim Dessa torre Dessa torre Ele passa para ao redor do mundo Aonde tiver o receptor E essas ondas Entre uma coisa e outra Tinha umas ondas Como se fossem umas nuvens Unindo a ponte e a bola E eu dizia assim Bom, eu não entendo Onde está o nome do meu programa aqui Ele, a voz me disse As ondas eletromagnéticas Não duplas Quando ela sai da torre Em direção ao mundo O que é que forma? Né? Nos céus Uma ponte aérea Aí eu disse assim Está certo O nome do meu programa Vai ser ponte aérea Eu falando feito uma nuca de noite O nome do meu programa É ponte aérea Onde entra o avião? Porque eu sonhei com tanto avião E não sei até que esse avião entra Nessa história aí Sabe o que aconteceu? A voz disse assim Se você for atravessar Se você for atravessar Vai nos banhos Se você for atravessar um rio Você leva o que para atravessar? Um barco E essas ondas aéreas Como você poderia atravessar os ares? Eu mesma respondi o avião E estava matando A charada O enigma Meu programa Passou a se chamar ponte aérea Eu o achei esquisito Pra caramba Mas escrevi E no dia seguinte Eu levei para um amigo Lá da Rádio Clube E ele fez esse slogan para mim Ele perguntou Teca, tu vai jogar esse programa aonde? Eu disse em Macapá Mas tu está aqui em Belém, rapaz Trabalhando na Rádio Clube Como é que tu vai? Eu vou botar isso aqui no programa Ponte Aérea Aí veio Macapá Aí ele criou Disse Bom, já que é Macapá Ele criou o estado Ele fez o estado do Amapá aqui para mim Aí ele colocou o avião aqui voando E as ondas eletromagnéticas De uma ponta a outra Ele colocou umas notas musicais Para ficar mais bonita Deve ter errado a música, né? E assim nasceu o Ponte Aérea Dia 1º de setembro de 1996 Ele foi ao ar Pela primeira vez E eu respondi centenas de vezes A muita gente que perguntava Por que Ponte Aérea? Essa é a história do programa que eu estou fazendo Dezessete anos Ponte Aérea 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 Aérea